Vamos tocar a algumas pessoas, a tantas aquelas que têm vindo, que nos apoiaram mesmo diretamente, os nossos amigos, a vocês. Adriano, Rui, obrigado a todos. Estamos a tocar com vocês. Obrigado, peço, André, se vão ser voltados. Este é para o cordil. Estou voltados. Estou voltados. Estou voltados. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.